Salve, salve galera do Baixo Aqui Jogos, estamos começando mais um Drops BJ E hoje a gente começa com mais notícias explosivas da Gamescom, né? Primeiro vamos falar da Sony, galera Pois é, eles anunciaram finalmente a data de lançamento do Playstation 4 Lá nos Estados Unidos o console vai chegar às lojas no dia 15 de novembro Enquanto na Europa chega 14 dias depois, ou seja, no dia 29 de novembro E o Brasil também tá nos planos da Sony e chega também junto com a Europa aí no dia 29 de novembro É alegria, alegria, tá? Um pouquinho ali depois dos Estados Unidos Mas cara, vai chegar oficialmente aqui no Brasil e junto com a Europa Então podemos ficar bem felizes E ó, o preço a gente já sabe, né? Pra parte dos Estados Unidos Vai sair 399 dólares, ou seja, cerca de 960 reais sem impostos, né? Sem nenhuma taxa adicional, o que é um preço bem bacana se viesse realmente assim, né? Mas ó, se você tá sem esperança, acha que vai vir muito caro Fica tranquilo porque o Jack Tratton, que é o grande chefão aí da Sony Comentou que ele pretende trazer o Playstation 4 aqui pro Brasil por menos de mil reais Será que eles conseguem? Enfim, felicidade, pelo menos dia 25, 29, perdão, de novembro a gente tem o nosso PS4 em mãos E ainda falando de Brasil e PS4 A companhia também revelou que a gente vai ter 38 jogos físicos até o final do ano aqui no Brasil A gente tem exclusivos aí como Killzone Shadow Fall, o NEC Tem os outros jogos como Battlefield, Assassin's Creed Uma série de jogos bacanas também, sem contar, é claro, os jogos que sairão na PSN, né? E falando em PSN, galera, é bom a gente se preparar aí Porque vai que a Playstation Plus não fique disponível pro Brasil, né? Porque até agora não tem Playstation Plus pro Brasil Mas a grande diferença é que no PS4 você precisa da Playstation Plus pra jogar online Ao contrário do PS3 que você jogava aí só com a conta normal Então vamos torcer aí que a PS Plus chegue junto com esses 38 jogos aí aqui no Brasil E ainda na Gamescom, a Sony também mostrou a interface do PS4 Ele no telão lá, rodando bem bonitão Olha o Rei Yoshida ali jogando na poltrona, bem tranquilo Enfim, a gente já tinha visto alguns detalhes da interface, né? Mas agora mostraram mais detalhes A gente vê como que é pra você entrar numa partida durante... Quando ela já tá rolando, né? Vê também o esquema de replays, o esquema de vídeos online Cara, tá bem completo mesmo o vídeo E você pode, é claro, conferir aqui também na descrição da notícia Então confere lá que tá bem bacana mesmo E agora vamos falar um pouquinho da Microsoft também, né? Que também se apresentou lá na Gamescom Olha só, o Phil Harrison, que é o diretor de estúdios de desenvolvimento da Europa Comentou que a gente vai ter muitas parcerias aí, muitos DLCs exclusivos pro Xbox One Pra quem não sabe, galera, quem encomendar um Xbox One vai ganhar aí o FIFA 14 de graça É uma parceria aí que a Microsoft fez com a Electronic Arts, bem bacana mesmo E além disso, o Harrison prometeu vários jogos exclusivos Prometeu reboots também e remakes de jogos antigos Então, ó, a Microsoft também tá investindo pesado aí nos games E o mistério finalmente foi revelado Depois de muitos rumores aí em relação a Blizzard e a Diablo 3 A companhia finalmente revelou Reaper of Souls Que é o primeiro DLC do Diablo 3 A gente não sabe pra quais plataformas ele vai sair Mas, ó, já temos os seguintes detalhes A gente vai ter um personagem novo Chamado Cruzado Que é uma espécie de tanque aí sobre pernas É um cara bem fortão mesmo Que usa ataques e também algumas magias mais simples E também vários aprimoramentos pro game Como o aumento do nível máximo Que agora vai ser 70 A gente vai ter também a adição de um novo chefe E muito, muito mais mesmo Cara, é muita informação, sério Clica aí na notícia que você vai curtir demais Reaper of Souls Ainda não tem data de lançamento prevista também E é isso aí, galera Encerramos mais um Drops BJ por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E lembrando sempre de dar um joinha aí E de fazer inscrição no canal do Baixaque Jogos no YouTube Pra fazer parte da resistência BJ Muito obrigado, pessoal E até a próxima E até a próxima